O gás de cozinha que deve ficar mais caro a partir da próxima segunda-feira e a estimativa é que o reajuste seja de 7 a 8%. O PROCON estadual está de olho e querendo explicações para esse aumento. De onde vem? Caso ocorra uma elevação como esse que está sendo anunciado, o PROCON notificará o sindicato e todos os representantes, os revendedores, para que eles justifiquem o porquê desse aumento. Não existe tabelamento de preço, mas, no entanto, para a elevação é necessária uma justificativa plausível para tal fato. Sempre que ocorre elevação ou redução de preços, os nossos fiscais vão às ruas no intuito de verificar se realmente estão sendo aplicados. E o consumidor pode ficar tranquilo que tanto o PROCON do Estado da Paraíba como os PROCONs municipais espalhados por todo o Estado, eles estarão vigilantes, mais uma vez, na defesa do consumidor. Já não basta o que é que o consumidor está sofrendo com o preço dos combustíveis e aí quando a gente comemora um pouco a redução no preço da gasolina, logo vem uma no gás de cozinha, não tem quem aguente, né? Falar de coisa boa porque a partir de...